E você era gostoso nessa época? Olha, Danilo, posso responder com sinceridade? Ora, mas é isso que eu quero aqui. Eu sempre fui gostoso. Vamos ver? Tem um tema para Marcelo Taz gostoso, por favor? Fizemos agora há pouco, vamos lá. Vocês tocam e a gente mostra a foto. Taz gostoso. Taz gostoso. Taz gostoso. Taz gostoso. Taz gostoso. Taz gostoso. Tá bom, pra mim deu aqui. Obrigado pelo tema. Vamos ver agora se é verdade. Vamos ver se você sempre foi tão gostoso assim como você disse. Cadê as fotos? Ai, meu...